Música Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma cão. Olha que boa a bola! Que perigo! Futebol na Globo, aqui a emoção. Ricardo Eletro, promoção Dia dos Namorados, agora no site. E o juiz pega a falta. A ideia é boa! A execução também. Usou habilidade, tocou boa bola. Foi boa a bola, hein? Deu uma cochilada, perdeu a bola. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Primeiro tempo, 0x0. Os goleiros praticamente não trabalharam. O jogo é movimentado, mas muito pegado, principalmente no setor de meio de campo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vale a pena conferir. Vai ser um jogão. Chegou perigosamente! Gol! Gol do CSA! Bem demais! E a batida, muito bem feita. Olha como ele pega na bola. Lado de dentro, a chapa do pé. Mandando com efeito, a bola vem girando, girando. Sai do goleiro, para o fundo do gol. 1x0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Chega bem de ladrão ali. Pimpão. Dá para bater no gol. Marquinhos. Pensa, pensa, estica a bola. Fica com o arremesso lateral. Bola foi boa. Bateu para o gol. No rebote. E aqui, o jogo está encerrado. comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor... agora, o jogo está no jogador. E aí... E aí... Obrigado.